Esse é o GRZS, sucesso com a mulher A móta era fuga sereca, ela era montada e fuga sereca Ela é piranga, essa filha da puta, e tá bem, a mulherada Ela é piranga, essa filha da puta, ela é piranga, essa filha da puta Eu sou o Médico dos malas Pega, 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 pega Você é o GrZS, sucesso com a mulherada Senta, 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 vai senta Eu sou o mágico desmado Eu sou o mágico desmado Matou, 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 metou, meto, meticato DJ VI H7, solta a putaria, porra Esse é o GRZS, sucesso tá molheirada Sucesso tá molheirada Esse é o GRZS, sucesso tá molheirada Sou perneta em R$8.00 Ero o preço da primeira porra DJ GH7 solta a puta aí a porra solta a puta aí Bala piranga essa filha da puta Vida Pinhoza Vida Pinhoza ai, bota na paga sereca Bala piranga essa filha da puta Vida Pinhoza Bala piranga essa filha da puta Bala piranga essa filha da puta Eu sou o mestre dos barras Lente 4, Lente 4, Lente 4, Lente 4,Mato, Mato, Plato Lente 4, Lente 4, Lente 4 Respeita esse nome faz com 사람들 É uma torcida em torno